A gente está aqui no principal ponto turístico de Nassau, na verdade é um ponto histórico, aqui era uma saída para o rei que ele fez, quando tivesse invasão ele sairia por aqui, então os escravos tiveram que cavar, e daí veio a rainha Vitória e liberou eles, então os filhos dos escravos construíram esses degraus aqui, que correspondem a cada ano do reinado da rainha. Então é um lugar bem legal, bem bacana, e a gente teve um guia bem bacana, o Tony, o Antônio, que explicou tudo para a gente, a história, então foi super bacana, já valeu a pena para pintar o mesmo tipo de programação.